que tinha uma pessoa, que ele é um funcionário municipal, que ele trabalhava com o menor de rua para a igreja dele, que ele era adventista, e ele foi lá falar o que pode fazer com os menores. Eu falo assim, a primeira coisa que pode fazer é ver se eles estão na rua. Então existiu um projeto. Um projeto. E não foi aprovado para a Tenda? Não, de fundação. De fundação educacional. Para esses menores não foi. Então começaram programas dentro da educação. E corria para fazer isso. E eu dizia, Cristina, o que é meio a essa assistente social, o que você tem que fazer é ir nos bairros, pegar o microfone, gritar lá para o pessoal que tem esse projeto que vai estar no bairro dele e tudo, porque corre o risco de depois desativar esses projetos. A Cristina falava assim, não, dona Ada, é tão importante que não vai ter esse risco. Foi tão importante que depois de uns tempos desativou. Tinha projeto que estava ligado com o fundo social, teve uma pessoa que trabalhou lá, que deixou de trabalhar, ela falou assim, dona Ada, porque vieram, teve pessoas do fundo, e foi falado, até a técnica do fundo, quando ela estava saindo, viu, essa pessoa que sempre foi funcionar do fundo, depois ela deixou a prefeitura, não é mais funcionária. Falou assim, que estranho, não, dona Ada, uma pessoa tão organizada, mandava para a regional todos os projetos que tinha, porque todo o projeto que era junto de educação, com fundo social, com tudo, eu falava assim, eu deixava uma cópia na sala que ocupava, uma cópia para a divisão regional, e outra cópia, ficava uma cópia na regional, uma cópia na sala e outra cópia no arquivo da prefeitura. E a técnica falou, a gente tem todas as cópias lá no arquivo da regional, e a pessoa falou que não achou nada aqui do fundo social, que não tem nada sobre a atuação do fundo social. Desapareceu? Deve ter havido, assim, algum marciano que sumiu com as pastas, né? Mas daí não tinha como, porque a pessoa falou, ah, dona Ada, eu não estou mais, encontrei, ah, você não está lá na prefeitura, porque ela foi secretária ali, e depois ela passou para a educação, então como tinha esses projetos, então todos os projetos, essa pessoa ia para São Paulo para pegar os fundos, tudo para esses menores, então você vê, aí acabei sabendo que sumiram as pastas, mas também por que eu ia querer as pastas depois, pois lá na regional estavam todas as pastas. Então, sabe, eu acho que... Então, existiu uma transformação muito profunda. Eu acho, eu acho, eu acho que sim, porque, por exemplo, tanto que, por exemplo, assim, quando o pessoal da educação fazia, dentro da educação, com a Cristina, todas as funcionárias, porque ela foi funcionária de lá, agora ela é supervisora. A Cristina Aquina, que foi sobre essa... Porque a Cristina era ligada também, porque a Secretaria de Educação era conselheira nata da Fundação Cultural. Então, quer dizer, eles fizeram muito. E, por exemplo, assim, e era assim, por exemplo, era muito comum que, por exemplo, quando, vamos dizer, não tinha verba, negava as verbas, porque a verba, você tem que andar dentro do orçamento. Principalmente o sábio, né, ficava muito bravo. Então, por quê? Daí o secretário de Finanças, de Administração, dizia, não, vocês estão esgotando, já esgotou, não sei o quê. E eles não gostavam de ouvir, então ele ficava... Sábio, trabalhava no Museu da Oncologia do Quarto do Paraíba, junto ao diretor André Ovir Morato Lima, naquele período, até 1990. É, e daí, porque ele, acho que ele era da faculdade, ou até, daí eles não queriam ir lá, porque ele estava meio, assim, não gostando de ouvir, que não tinha lá a verba. Então, eles telefonavam, preciso fazer uma reunião, mas a gente não quer ir na sua sala, porque não sei quem negou a verba, ou não sei o quê, você trata de vir aqui. Quer dizer, o pessoal da educação também entrava e dizia, agora a gente está, quem estava insatisfeito por uma coisa, já falava tudo, porque eu nunca coloquei, vocês foram alunos, você sabe, nunca coloquei distância, porque se você coloca, assim, distância, não dá. Então, por exemplo, Cristina, o pessoal, quando tinha plano de carreira, essas coisas, tudo ia lá, brigava e fazia, não sei o quê. Depois voltou às modas de antes. Dois setores que tinham muita abertura era esse, de cultura e de educação. Às vezes tinha, quando foi dos areeiros, que é preservar o meio ambiente aqui, que a fundação ficou contra, teve vereador que foi lá dizer que era para demitir o diretor do museu. Falei, ah, mas se demitir, eu trabalho com ele, tem que me demitir também, então vai ficar ruim. Eu sei que a gente tem que correr. O poder público, o problema é assim, ele tem uma burocracia imensa, imensa, e não consegue entravar coisas que foi feita para ele entravar. Porque você fica vendo que sempre você tem uma notícia, um fez isso, outro fez aquilo, porque é muita gente e você não tem o controle de toda a gente. E a burocracia empaca aquilo que deve andar. Na verdade, é isso que acontece. E o legislativo? Como que a senhora observava o legislativo frente a projetos que poderiam ser encaminhados no âmbito da cultura? Olha, quer dizer, eu encarava assim, eles não, quer dizer, eles não achavam, principalmente depois, porque muitas coisas que eram degradação do meio ambiente, a gente se colocava, tudo isso, o pessoal do sindicato, que estava começando a formar sindicato, e não tinha SEB, então, geralmente, se reunia lá. Então, eu que já estava ligado, Simplício, Luiz Helena, o pessoal via assim, meio de esquerda, assim, eles não tinham muito. Pode ser que alguns, que alguns, assim, tivessem, mas na totalidade tinha gente também que não olhava assim, de uma maneira, que já aconteceu, né, de alguns, assim, mais, assim, mais dentro daquilo que, que é uma mentalidade não tão, assim, tão dinâmica, as coisas assim, já, às vezes, queria até, não, que está havendo excesso, mas não está havendo excesso. eu acho que você tem que ser sempre um processo. Às vezes, tinha gente que dizia assim, estava lá na prefeitura, o pessoal lá protestando, fazendo o meu protesto, ficava na janela olhando, dizia, ah, tem, aí tinha gente que dizia assim, viu, isso aí é toda a sua turma, né, isso você gosta. Eu, não é questão de gostar, eu acho que você tem que ter, é, sempre uma atitude, um diálogo muito aberto, e você, é isso que eu falo, você não pode chegar ao excesso, de você destruir, depredar, odiar, nada disso, mas se você não tiver uma contestação, o carro para. A coisa é dinâmica, você tem sempre um processo de, e você não pode, por exemplo, assim, colocar pessoas que sejam donas da verdade, não são. Eu acho que aquelas pessoas que não escutam, é que nem eu, sempre brincava, você pode ter a melhor padaria linda, construída com tudo, mas quem vai na padaria vai para comprar pão, se não tiver um bom padeiro, e quem é o bom padeiro é quem está com a mão na massa, então você sempre tem que escutar quem está com a mão na massa. Eu vejo, tem agora uma propaganda da GM lá na televisão que diz, aqui tem segurança do trabalho, e os funcionários podem dar palpite, quem der uma ideia que seja boa ainda ganha um prêmio, devia até fazer ganhar um prêmio, mas felizmente no poder público não acontece isso. E na administração do prefeito Oswaldo Arouca, existia um diálogo a respeito disso? Olha, a senhora...